Oi, meu nome é Margareth Borges e não aprendendo em minutos de hoje eu vou falar sobre o mandato de injunção. O inciso 71 do artigo 5º da Constituição diz que Conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Mas o que vem ser injunção, o termo injunção? De acordo com o nosso dicionário, injunção é ordenar expressamente uma coisa. Portanto, o mandato de injunção é uma ordem para que se crie uma lei. Porque o mandato de injunção é um dos remédios constitucionais que nós estamos vendo e esse remédio constitucionais ele visa garantir direitos que estão previstos na Constituição só que por falta de uma norma intraconstitucional esses direitos eles não podem ser exercidos. Na aula 4 do canal eu falei sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Falei sobre a eficácia das normas constitucionais que podem ser normas de eficácia plena, contida e limitada. As normas de eficácia plena são aquelas que já produzem seus efeitos a partir do momento que a Constituição ela entrevigou. A Constituição ela previu a norma e ela já começa a produzir efeitos. A norma constitucional de eficácia contida é aquela que já produz efeitos. Só que esses direitos podem sofrer uma regulamentação de uma lei infraconstitucional. Só que assim já produz efeitos. E a norma de eficácia limitada são aquelas normas que só vão produzir efeitos a partir de uma lei infraconstitucional. Se a lei infraconstitucional ela não for criada, esses direitos eles não vão poder ser exercidos. Então nesse caso vai caber aqui o mandato de injunçado. Que é um remédio constitucional contra o poder público, né? A partir de uma omissão aqui do poder público em tema lei. Então vai caber aqui o mandato de injunçado. Então é resumindo, o mandato de injunçado é um direito aplicado aqui contra a omissão legislativa, né? Existe aqui a omissão legislativa ou não fazer legislativo e isso está inviabilizando algum direito. Então nesse caso caberá o mandato de injunçado. Essa inércia, essa omissão do poder legislativo aqui, né? Ela é chamada de violação negativa do texto constitucional. A constituição prevê de forma expressa o mandato de injunção individual. Só que assim, o mandato de injunção coletivo ele era aceito, né? Pela jurisprudência, pela doutrina, ele era aceito por analogia, né? A partir de 2006 se criou a lei que regulamenta aqui o mandato de injunção. Que é a lei 13.300 de 2016. E essa lei traz de forma expressa o mandato de segurança coletivo. Mas quem tem titularidade, né? Pra estar entrando com a ação aqui do mandato de injunção. O impetrante, assim como os demais remédios constitucionais que eu já falei em aulas anteriores. Tanto é a pessoa física, né? Como a pessoa jurídica. Só que assim, a pessoa jurídica no mandato de injunção só vai poder impetrar se for de direito privado. Pessoas jurídicas de direito público, elas não têm titularidade para impetrar com o mandato de injunção. Assim, elas, né? São tituladas ali de todos os direitos fundamentais previstos na constituição. Só essa questão de ser impetrante do mandato de injunção só pode ser a pessoa jurídica de direito privado. E o impetrado, né? É a pessoa que vai sofrer o mandato de injunção. Ou seja, é a autoridade que foi omissa. A autoridade que não legislou determinado assunto. Eu vi até uma advogada falando, né? Que quem sofre o mandato de injunção é o Congresso Nacional. Só que assim, o Congresso Nacional, ele pode sim sofrer o mandato de injunção. Só que não é somente o Congresso Nacional. Porque assim, algumas leis são de responsabilidade, por exemplo, do presidente de eu legislar. O prefeito, ele tem competência para legislar determinado assunto. Então assim, quem vai sofrer, né? Esse mandato de injunção é a autoridade que tem responsabilidade de editar determinada norma. E ela não faz. Então ela pode sofrer. Pode ser o presidente, pode ser o Congresso Nacional. Pode ser até mesmo o prefeito que não editou ali alguma lei. Então, os requisitos, né? Para poder que caber o mandato de injunção é quando há uma omissão legislativa, né? Ou seja, tem que haver uma lei interconstitucional para regulamentar o direito e essa lei não existe. Então nesse caso, caberá o mandato de injunção. Só que tem que haver mais dois requisitos, né? Mais dois critérios. Essa omissão legislativa, ela tem que violar algum direito. Ou seja, tem algum direito que eu não estou podendo exercer por falta dessa lei. Então nesse caso, caberá o mandato de injunção. E uma outra questão também tem que haver a mora. Ou seja, tem que haver o atraso dessa legislação interconstitucional. Porque assim, as leis elas não são criadas lá no dia pro dia, né? Se existe um prazo para o projeto acontecer, o procedimento para ela ser aprovada. Então isso demora tempo. Então tem que haver esses três requisitos, né? Omissão legislativa. Essa omissão, essa falta de uma norma interconstitucional tem que impedir de exercer o direito. E tem que haver também, né? Essa mora, esse prazo. Para poder estar havendo aqui a impetração, né? No mandado de injunção. Já falei aqui do mandado de injunção individual. Agora eu vou falar sobre o mandado de injunção coletivo. O mandado de injunção coletivo, como eu falei antes, ele não era expresso, né? A Constituição Federal era só prever de forma expressa o mandado de injunção individual. Só que depois de 2016, a lei 13.300 veio trazendo aqui o mandado de injunção de forma coletiva. E antes de 2016, ele era aceito, né? Pela jurisprudência, pela doutrina, por analogia. O mandado de injunção coletivo, ele vige aqui proteger direitos que pertencem a uma coletividade, né? Que pertencem, né? De forma indistinta a uma classe de pessoas, a um grupo de pessoas. O impetrante, né? A pessoa que tem titularidade para impetrar, para entrar com a ação do mandado de injunção. São os mesmos do mandado de segurança. Então, para você que não viu a aula anterior, eu recomendo que você pause o vídeo e assista, né? Para você entender melhor. Essas pessoas são os partidos políticos, né? Que tem representação no Congresso. Ou seja, aquele partido político que tenha ou um deputado federal ou um senador, né? Eleito. Partidos políticos que tem, por exemplo, prefeitos, vereadores, deputado estadual e eleito, eles não são titulares. Tem que haver representação no Congresso. E o Congresso, né? Ele é composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados Federais. E assim como o mandado de segurança, né? A organização sindical, a entidade de classe e as associações, elas têm titularidade para impetrar, tanto com o mandado de segurança e também aqui com o mandado de injunção. Lembrando que a associação, elas têm que estar constituídas e em funcionamento há um ano. Só que a Lei 13.300 de 2016, ela acrescentou mais duas pessoas, né? Que pode estar impetrando aqui com o mandado de injunção, que é a Defensoria Pública e o Ministério Público. Antes da lei infraconstitucional que regulamenta aqui o mandado de injunção, que é a Lei 13.300, havia muitos conflitos em relação ao mandado de injunção. Porque assim, o mandado de injunção, ele está previsto na Constituição e a Constituição, ela foi escrita em 1988. E a lei que regulamenta aqui, ela foi escrita só em 2016. Então, muito tempo depois, né? E antes dessa lei, havia muitos conflitos, né? Porque assim, quem recebe ali o mandado de injunção para analisar é o Poder Judiciário. E antes da lei, havia um conflito, né? Como é que ele, como é que seria aqui o procedimento do mandado de injunção? Era o Poder Judiciário que iria ali legislar, né? Ou o Poder Judiciário iria intimar o Poder Legislativo para que ele criasse a lei? E a partir do momento que houvesse ali a decisão do mandado de injunção, essa decisão valeria para quem, né? Valeria para todos? Valeria apenas para a pessoa que impetrou com o mandado de injunção? Então, antes de 2016, às vezes o Poder Judiciário, ele não tinha assim uma decisão universal, digamos assim, uma decisão para tudo. Às vezes ele decidiu por uma coisa, às vezes por outra. Só que a lei 13.300 de 2016 trouxe a teoria concretista intermediária individual. Para você que não entendeu, continua assistindo, você vai entender. Porque assim, a pessoa entrava com o mandado de injunção ali, contra o Poder Legislativo, e aí, quando o Poder Judiciário recebia, eles ficavam assim, ah, como é que vai ser que a gente vai resolver isso aqui? Vamos aplicar a teoria não concretista, ou seja, o Poder Judiciário analisa ali, né? O pedido, o mandado de injunção, reconhece ali que houve um atraso, né? Que houve a mora ali do Poder Legislativo em legislar determinada matéria, e ele apenas reconhecia e falava, se é o Poder Legislativo, você não criou tal lei, e isso está impedindo que as pessoas exerçam determinado direito. Só que aí, não estava resolvendo, porque ele só reconhecia. Então, não havia uma obrigação do Poder Legislativo em legislar. Então, eles adotaram a teoria concretista, ou seja, o Poder Judiciário iria concretizar, de fato, esses direitos que foram inviabilizados. Só que, como é que eles iriam fazer isso, né? Iria ser de forma direta, ou seja, o Poder Judiciário iria legislar sobre o assunto, ou seria de forma intermediária? Ele iria intimar o Poder Legislativo para que o Poder Legislativo criasse a lei. Então, eles adotaram essa teoria, né? É concretista, ou seja, o Poder Judiciário iria concretizar esses direitos, só que de forma intermediária. Ele iria intimar para que o Poder Legislativo, em determinado prazo, ele escrevesse essa lei que está faltando, ou seja, para encheria essa lacuna, essa omissão legislativa. E depois vem o questionamento, né? Essa aplicação do mandado de injunção, ela iria levar a lei para os litigantes ali no processo, ou seja, as pessoas que entrou ali, né? Com o processo, valeria para outra parte, né? Iria se estender essa decisão para uma classe de pessoas, ou teria efeito erga hominis, né? Seria para todos. Então, o artigo 9º dessa lei 13.300, decidiu, né? Adotou a teoria concretista individual, ou seja, a decisão do mandado de injunção só valerá para a pessoa que impetrou com o mandado de injunção. Só que, assim, pode ser que o Poder Judicial estenda essa decisão, isso pode acontecer, mas a regra é que a decisão final do mandado de injunção, é para o interpartes, né? Os envolvidos ali no processo do litígio. Agora, vamos para a nossa questãozinha de concurso para ver como esse assunto tem caído nas provas. A decisão que concede o mandado de injunção em regra gera efeitos ultrapartes, como nós vimos, né? Como acabamos de ver, essa alternativa está errada, porque a regra é que a decisão final ali, né? Do mandado de injunção tem efeitos interpartes e não ultrapartes, como a questão colocou. Pode ser, né? Que o Poder Judiciário estenda para efeitos ultrapartes ou erga hominis. Só que, em regra, a teoria é interpartes. Uma outra questão pergunta o seguinte, De acordo com a Constituição Federal de 1988, qual é a ação cabível sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania? Como nós vimos em aula, é a alternativa letra B, mandado de injunção. Ou seja, o mandado de injunção é o remédio constitucional que visa proteger a omissão aqui legislativa. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.